Olha, gente, está pronto o meu almoço honestão, aleatório, com vários restinhos da geladeira. Hum, 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 isso aqui, ó, dos deuses, o bolinho de arroz é bom demais, nossa. Oi, querida, meu nome é Luísa Junqueira, esse aqui é o maravilhoso canal, tá, querida? E hoje eu vim fazer o almoço honestão, gente, porque assim, eu tive uma semana emocionalmente complicada e tudo que eu preciso agora é de uma comidinha gostosinha, assim, bem de boinha, com as coisinhas que eu tenho na geladeira mesmo, sabe? Ah, é um almoço honestão legal, né, porque saem uns pratos criativos, uns coisas diferenciadas, assim, eu ainda não sei o que eu vou fazer. Tá, tô aqui na minha geladeira. Esse resíduo de coco, que eu fiz leite de coco, direto do coco, e aí sobra esse bagacinho, esse resíduo, que dá pra fazer uma farofa gostosinha. Eu tenho esse brócolis aqui, ó, que ele já foi utilizado em duas receitas, mas que sobrou esse grande talo. Acho que eu vou pôr na farofa também. Ai, menina que fui na feira hoje, comprei couve. Ai, eu gosto de couve, gente. E assim, tá fresquinha, né, vou usar, pra usar fresquinha. Comprei hoje, já higienizei, tá, gente? E por falar isso, por falar em couve, olha essa camisetinha dela. Eu amo couve, tá, querida, gente? Isso aqui é a minha linha de camisetas do Tá, querida, em parceria com a Nerd Universe. A gente tá lançando, a princípio, três estampas lindíssimas, entendeu? Então, assim, vou deixar aqui na descrição o site, pra você ir lá adquirir essa belíssima camiseta. Porque, assim, um vegetal clássico desse, merece uma estampa clássica dessas. Eu pensei naquelas estampas, eu amo Nova York, sabe? Assim, né, couve, um clássico aqui do canal. E aí, eu achei que clássicos pedem clássicos, entendeu? Quem sugeriu de fazer o coração de couve foi o Matheus. Matheus é grito, que também vai lançar a camiseta. Ai, gente, ai, ai, eu tô muito feliz. Então, assim, você pode ir lá adquirir, tá, querida? Já que você estará colaborando com o meu trabalho. Tem também um resto de abóbora. Vou pôr até abóbora no forno. Na geladeira já pronto. Fiz um arroz que ficou, assim, eu errei. Deixei passar. Eu comprei um arroz japonês, muito chiquetoso. Porque daí eu fui fazer igual o arroz brasileiro. Ai, errei. Ficou todo molendo, meio blá blá. Então, eu acho que vou fazer um bolinho de arroz. É um almoço meio aleatório, assim, uma coisa meio assim, né? Uma farofa, uma salada, um bolinho de arroz. Mas é isso, né, gente? O almoço honestão com os restinhos que eu tenho na geladeira. Pra eu não perder esses vegetais, esses legumes. Então, vamos. Então, eu vou começar pegando essa frigideira. Vou pôr no fogo. E vou colocar o resíduo do coco sem nada na frigideira. Pra ele dar uma tostada, uma secada. Pra ele virar a base da farofa. Ele virar, tipo, uma farinha. E aí, isso aqui fica um tempinho aqui. Vou pôr no fogo médio pra não correr o risco de queimar. E vou deixar isso aqui dando uma secada. E vez ou outra, vou dar uma mexida pra fazer a farofa. E aí, agora? Que eu faço agora? Ah, tem também o óleo poró, gente. Acho que eu vou usar o óleo poró na farofa também. Mas não tem camiseta pro óleo poró. Só tem a camiseta só pra couve. Também tem outra camiseta que eu chamo de abacatetas. Ah, eu vou pegar pra mostrar. Ah, vou mostrar. Olha, gente. Essas camisetinhas aqui de abacatetas. Tetinhas de abacate. Ai, tudo pra mim. Então, já vou logo ligar no forno. E aí, eu já pico isso aqui rapidão. Já boto no forno. E eu acabei de constatar aqui que essa boca do fogão não tá chorando. Ai, minha filha. Por que você não quer acender, não? Ai, menina, que eu acabei de lavar o fogão, porque tava aquela sujeira pra poder gravar o vídeo. E toda vez que eu lavo o fogão, fica um tempo assim, as bocas quando tá ainda meio molhadas por dentro, não acende nada. Dá um joinha aqui nesse vídeo, menina. Me ajuda com os algoritmos. Faz esse favor pra mim. Daí que essa abóbora... Tirar o miolinho. E eu vou picar ela, tipo, tirando umas fatias finas. E aí, eu vou pôr isso aqui no forno direto. Isso simplão, entendeu? Rústico. Isso aqui é uma moção rústica. Acabou a palha de aço da minha residência, entendeu? Tinha que ter esfregado isso aqui melhor, mas eu estou sem a palha de aço no momento. Tá ótimo, hein? Ficou só as abóboras aqui de boa. Regar com azeite. Sal. Daí eu vou dar só uma lambuzada aqui nelas. Aí eu vou colocar aqui três dentinhos de alho. Vou dar uma lambuzada neles aqui também, com a casca mesmo, em cima, assim, das abóboras, pra eles não queimarem. Aí tem um outro aqui que tá descascado já. Vou pôr também. Torcei pra ele não queimar. E aí esse aqui vai pro forno. Aí tem uma coisa, né? Forno médio, não sei também. Então forno médio. O coco tem que sempre dar uma mexidinha pra não queimar, mas ele vai dando uma tostadinha, ele vai secando. Vai ficando bem bonito, bem douradinho. Ó, tá vendo? Fica evaporando o líquido dele e ele vai ficando douradinho, tostadinho, lindinho. Ai, gente, esqueci de falar que a receita de como faz o leite de coco tem aqui no canal. Ah, eu vou deixar aqui nos cards. Naqueles vídeos, eu usei o bagaço de coco como coco ralado pra fazer um beijinho. Mas dá pra fazer muita coisa, esse bagacinho é bem versátil. Inclusive você pode só dar essa secada nele, deixar ele tostadinho, douradinho. E usar pra fazer base de biscoitinho, base de bolo pra usar em bolo. Dá pra fazer muita coisa. Ai, coco é tudo de bolo. Até agora eu tô apaixonada em coco. Acho que eu vou ter que fazer uma, eu amo coco também. Já tá bem tostadinho, bem douradinho. Vou desligar o fogo e deixar esse aqui enquanto eu faço as outras coisas. Então temos esse exemplar de brócolis, tadinho. Esse aqui já foi utilizado, né? Eu vou tirar as arvorinhas de cima e eu acho que eu vou cozinhar elas no vapor. Tá vendo que elas já estão mais marronzinhas? Mas eu acho que ainda dá pra comer de boa. Vou cozinhar no vaporzinho mesmo. Daí esse talo, ele é gostoso. Ele não é inteiro bom, não. A parte de fora costuma ser mais fibrosa. Dá pra comer bastante coisa dele. Não precisa jogar esse talo inteiro fora, sabe? Dá pra comer. Então assim, eu gosto só de dar uma descascada nele. Mas o miolinho dele todo, esse aqui é muito macio e muito saboroso. Aí assim, a parte de cima é mais macia, a parte mais de baixo é mais fibrosa. Então vai sentindo aí com a faca até onde você acha que dá pra comer. Tá vendo como é fibroso aqui? Mas ó, o miolinho é bem macio. Eu vou picar cubinhos pequenininhos assim, sabe? Assim. Ó, véi, a comida é pra caramba. E eu vejo muita gente jogando esse talão fora. Eu mesma já joguei fora várias vezes. Até eu perceber que ele dava pra comer boa parte. Aí eu parei de jogar fora. Aí pra cozinhar vegetal no vapor, eu não tenho essas coisas de vapor. Eu costumo colocar numa panela e aí eu pego um escorredor assim de metal. Põe assim, ó. Põe um pouco de água. Água só no fundo. Não deixar a água passar pra cima do corredor. Uma tampa que caiba. Aí eu vou deixar ferver antes a água pra começar a fazer o vapor. Quando eu achar que já tá com bastante vapor, eu ponho o brópolis e as arbrinhas. O picadinho aqui do talinho. Olha, gente, o tanto de comida que dá esse talinho. Chega desse papo de desperdiçar comida. Não tá dando mais. Essa farofa, inclusive, vai ser uma farofa sustentável, né? Porque eu tô usando o bagaço do coco e o talinho do brócolis. Ai, nossa. Chegou a boca até enxodada. Tamanha a sustentabilidade dessa farofa. Vou fazer a massa do bolinho de arroz. Bem, não sei como que eu vou fazer. Vou inventar da cabeça. Confiando que vai dar certo. Bolinho de arroz, pra mim, basicamente, é o restinho de arroz. Ovo e farinha. Se você for vegano e não comer ovo, se pôr só farinha também funciona. Eu, como eu comprei ovo hoje na feira, comprei o ovo caipira da galinha, que a moça me convenceu. Ela falou pra mim, gente, eu acreditei que a galinha tá feliz. É o ovo daquele coloridinho. É o mais caro que tem. Mas ela falou que é o ovo da galinha que cria solta, gente. Eu tô tentando, né, gente? Eu faço o possível. Bom, então eu vou colocar aqui o arroz. Gororobinha que ficou, que eu passei do ponto, ficou todo grudado. Gororobei. Às vezes a gente gororoba, né, pessoal? Aí eu vou dar uma soltada nesse arroz. Nossa, gente, tá assim, a própria papinha. Não vou precisar nem pôr no liquidificador, nem nada, porque ele tá muito... passou demais do ponto. Já deu vapor. Vou pôr os brolinhos aqui. Aí eu vou picar uma cebola. Meia cebola. Chega nem ser meia. Pim, picadinha. Pim, assim, pim. Vou pôr ali no bolinho. Pim, picadinho. Pim, picadinho. Pim, picadinho. Sabe o que eu acho que vai dar bom? Que hora pronobis, gente, eu plantei duas mudinhas de hora pronobis no meu quintal. As bichas cresceram. E é uma fonte de proteína muito incrível, assim. Ela dá muita proteína. Eu, inclusive, eu tô comendo muito hora pronobis pra dar uma agregada no valor da proteína da minha alimentação. E ela tem uma babinha, ela tem uma pasturinha, assim, que eu acho que vai dar uma liguinha. Pedir licença pra plantinha. Pra tirar a folhinha da plantinha, a gente tem que pedir licença. Você não pode chegar arrancando a folhinha, entendeu? Você vai falar, licença, neném, com licença. Vou tirar umas folhinhas. Muito obrigada. Muito obrigada. Licença. Numa semana, essas folhas já cresceram no mesmo lugar onde eu tirei. Um milagre. Muito obrigada. Aí, ó, passei uma aguinha. E vou picar. Picadinha. E, assim, elas não têm gosto muito de nada. Elas têm gosto de planta, sabe? Têm um gosto de folha, assim. Mas elas são bem proteicas e elas têm uma babinha, assim, uma textura gostosinha. Um dentinho só de alho. Essa aqui é raridade na minha culinária. Vocês que assistem aqui vídeo sabem que eu gosto muito de alho. Mas eu esqueci de comprar alho, menino, na feira dessa vez. Vou até ralar ele mesmo. Vou dar uma picadinha aqui de páprica. Ai, exigerei. Vou colocar também coentrinho seco aqui. Aí, ó, eu vou quebrar o ovinho numa canequinha. Porque esse ovo caipira, já peguei um podre esses dias e perdi a receita. Foi o meu primeiro ovo podre. Vou pôr um só. Precisa de mais ou por mais. Vou colocar também farinha. Eu tô com pouca farinha aqui em casa. Então, assim, ó, uma colher e meia de sopa, por enquanto, se precisar de mais, põe mais. E aí, vamos ver como é que tá isso aqui. Ah, tá bonito, olha. Vou pôr mais um ovo. E vou pôr o resto que eu tenho de farinha nessa casa, que é isso aqui mesmo. Acabou a farinha. Pra complementar, eu vou dar uma colherada aqui de amido de milho. E vou colocar aqui meia colher de sobremesa de fermento químico. Vamos ver se dá liga. Ih, menina, que quase que passou do ponto aqui. Vou tirar o brófolio pra não passar. Não quero que passe. Vou pegar um pedaço do alho poró pra temperar a farofa. Mas eu vou usar a parte das folhas, que também é uma coisa que as pessoas jogam fora. Que eu fico assim, gente, por que vocês tão jogando fora? Não faz sentido. Ela não é fibrosa. O povo fala, ah, não, que as folhas é fibrosa. Ela não é fibrosa, né? Ela só é um pouco mais fibrosa do que a parte branca dela. Não é tipo, ah, não dá pra comer de fibrosa. Precisa ficar esperta. Porque a dona de casa, como eu, a gente não gosta de desperdício não, gente. Pode comer a folha do seu alho poró aí, viu? Não é fibrosa não. Ah, eu já desliguei o forno aqui, porque a abóbora já estava quase queimando. A farofa eu vou fazer assim, bem com a pitbull. Aí a farofa, assim, azeitão aqui na frigideira. Pra ela dar uma esquentada, pra jogar as coisas. Tá, agora eu preciso esperar. Essa sou eu esperando, pra ela ficar quente. Ah, então eu vou fazer aquela saladinha de couve basicona, assim, ó. Pintar aquela rasgada com a mão. Limão, azeite, sal. Foi. É isso. Monta no prato já, então. Você já é inscrita nesse canal, menina? Porque eu acho que se você não for inscrita, você devia se inscrever. Porque, assim, conteúdo de qualidade, só autocuidado. Uma coisa gostosinha que a gente tá precisada. Aí coloquei os legumes aqui, o talo de brócolis e as folhas de alho poró com a picadona de sal. E deixar isso aqui dar uma murchada. O óleo já tá quente. E aí eu faço os bolinhos. Vou deixar o bolinho escorrer nessa gambiarra de escorredor de arroz. Com essa coisa aqui, porque eu tô sem papel absorvente pra fritura. Não adquiri. É bom também, porque dizem que a gradinha deixa o bolinho mais crocantinho. E essa também não joga um papel no lixo, entendeu? Porque isso aqui é um almoço honestão, rústico, sustentável. Com um couve. Pega aquela colheradinha, dá uma boleadinha aqui na coisa. E põe... Eu tô usando só um fundinho de óleo. Eu não gosto de fritar por imersão pra não ficar desperdiçando óleo. E é um massa de bolinho para um caramba. Vai dar muito bolinho. Tá de parabéns. Dourou pra um lado, vira. E deixa dourar pro outro lado. Vocês também fazem esse tipo de gororoba inventada? Que você pega um negócio que deu errado com coisinha que sobrou, inventa um trem e faz uma refeição? E as minhas refeições são todas baseadas nisso. Eu tento trazer uma receita que faz algum sentido, mas em geral eu como umas coisas assim, tipo assim, aleatórias. Meu jeitinho. E eu gosto. Ai, agora esperando. Ai, como lindas. Olha. Raros as abárbaras de forno. Macezinhas. Tostadinhas. O alho não queimou. Inclusive, eu vou começar a vir aqui. Ai, gente. Eu mereço essa dádiva dos céus, que é um alhozinho assado. Hum. Ai, tá. Hum. Que sabor, né, gente? Eu sou muito fã de alho. Eu vou ter que fazer uma... Eu amo alho também, pelo jeito. Fui inventar, né? Fui inventar. Agora, se for, vou ter que fazer tudo. Eu amo alho. Eu amo brófilo. Eu amo coco. Eu amo cebola. Putz, eu amo cebola. Mas é porque a couve, pra mim, a couve, ela é mais clássica. Eu acho que a couve, ela une os brasileiros, sabe? Eu acho que todo brasileiro gosta de couve. Então, assim, Natal chegando, hein, pessoal? Natal chegando aqui, a camisetinha, ó. Pra dar pra aquela tia que também gosta de couve. Ah, dá pra tia que gosta de couve, a camisetinha. Aí, ó, vou jogar aqui o farelo do coco. Dá aquela mexida, dá aquela envolvida. Deixa eu dar mais uma tostadinha de leve aqui, só pra dar uma secada. E abemos farofa, entendeu? Os bolinhos aqui, ó. Primeira leve, vai estar pronta. Pega a colherinha. Vê, ó, vem aqui no cantinho. Faz uma bolinha, uma maçoroquinha aqui, ó. Pegou. Colocou no óleo com delicadeza. Casquei meia farofa. Aqui dando atenção pro bolinho. Tostei a farofa. Vai ficar a farofa tostadinha. Então tudo bem, vai ficar bom também. Olha o desperdício, pessoal. Tem coisa que a gente fala, ah, não, 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 não vou desperdiçar. Não, 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 não vou desperdiçar. Mas vai tentar fazer tudo. Aí queima a farofa, entendeu? Aí desperdiça. Tem que ficar esperto, né, galera? Tem que ficar esperto. Ó, menina. Quase queime a farofa. Douradinha marronzinha. Mas vou provar. Hum. Fica muito gostosinho. Esse lance do coco. Fica com gostinho de coco. Mas também fica com gostinho de farofa. Falta sal. Mas tá gostoso. Ficou com gostinho de torradinho. Diferenciado, tá? Olha, terminei de fritar todos os bolinhos. Olha como eles ficaram dourados e bonitos. Ai, bolinho de arroz, né? Bolinho de arroz é tudo na vida. Hum, hum, hum. Isso aqui, ó, dos deuses. Bolinho de arroz é bom demais. Nossa. Hum, tá crocantinho. Saborosinho. Não. Não, velho. Ô, pega o arrozão lá que tá dando sua palada de geladeira. Fala bolinho. Muito bom. Bom demais. Isso é a receita do bolinho? Ah, segue seu coração, meu. Tá uma guiada por esse vídeo? Segue o coração. Vai dar certo. Eu confio em você. Agora eu vou montar prato mais aleatório desse canal. Vamos lá. Olha, gente, está pronto o meu almoço honestão, aleatório, com vários restinhos da geladeira. Temos bolinho de arroz com restinho de arroz. Uma farofa que ficou meio perdida aqui com talos e o bagaço do coco. Uma abóbora de forno. Um brócolosinho no vapor que já tava quase perdendo, mas não perdeu. E couve. Maravilha. Sustentável. É isso, gente. Esse é o meu pratão honestão, aleatório, entendeu? Agora eu vou comer pra falar que tá bom. Então, assim, covezinha cruazinha. Coloquei só um limãozinho, um salzinho. Fiquei afim. Precisa mais de nada, né, gente? Eu amo couve. Farofa, minha. Deu uma torradinha, mas ficou gostosa. Mas, assim, né? Farofa fica gostoso mesmo com arroz, feijão e vinagrete, né? Brócolosinho no vapor. Tudo pra mim, né? Bom demais. Quase queimei várias coisas hoje, né? Tá no limite, entendeu? O sabor, eu acho que não queimou, de fato. Hum. Hum. A bálbara de forno, tudo pra mim, viu? Ela é muito docinha, ela fica muito cremosinha. E essa tostadinha que deu embaixo, dá um amarguinho bem leve, que acho que complementa. E bolinho de arroz. Ai, eu sou muito fã de bolinho de arroz. Esse bolinho tá perfeito. Ai, gente, é isso, entendeu? Uma mostonação. Provavelmente você não vai ver nada assim no YouTube, além daqui do que tá querido. E não esquece de entrar lá no site do Nerd Universe, lá na abinha, tá querida, pra você conferir as camisetinhas. E ajudar meu trabalho também, né, gente? De colaborar, se você quiser comprar um merchanzinho meu. Vou até de presente agora, final de ano pro povo. E umas camisetinhas bonitas, entendeu? Não é umas camisetinhas feias, umas camisetinhas bonitas. Então vai lá dar uma olhadinha, tá aqui na descrição. E é isso, um beijo, querida. E é isso, um beijo.